Nas florestas dos Estados Unidos, existe uma criatura aterrorizante chamada The Rake. Ela é simplesmente guiada pelo seu instinto assassino. E eu preciso caçar essa criatura antes que ela me caasse. Akira apresenta The Rake. The Rake Por três dias, só porque o nosso caso aqui tá escrito The Rake. The Rake? É, já ouviram falar? Não. O que é isso aqui? É uma criatura squálida, branca, assassina, humanoide, magricela, super rápido, com força de urso e animais velozes como felinos. Ah, beleza. E aí eles deram pra gente uma bicicleta. Ah, uma bicicleta e o SBNB se liga, que da hora. Oh, bonitinho até, eu gostei. É, mas... Cadê a chave? Ah, tá comigo, né? O responsável do grupo. Graças a Deus, achei que a gente tinha deixado lá na outra cidade, Mika. Por isso que me entregaram. Oh, a impressão minha é que é muito mais frio de onde a gente veio. É verdade, eu também senti isso, pelo menos... Aqui dentro também tá frio, galera. Parece quentinho. Tá bom. Tá frio, mas parece quente. Oh, legal. É de madeira, normalmente... Ih, olha lá aqueles bilhetes de instrução. Bom, para ligar a TV, basta você plugar na tomada e pegar o controle remoto que fica nas gavetas. Ah, parece fácil, né? Essa instrução aí é pro Jack? Não sei, acho que é pra quem tá aqui, né? Tá legal. Fim de tarde. É, a casa é muito maneira, velho. É. Ué, por que você tem duas camas? Ué, o Jack dorme no sofá e eu dormo na cama com você. No sofá? Bom, aqui também tem algumas instruções, ó. Roupas de cama estão na cômoda ao lado. Tá bom, e realmente essas instruções estão começando a ficar meio idiotas, né? É, mas eles sabem de vocês dois, né? De vocês dois. Você é o cara que não sabe fazer nada. Deixa eu ver você entender. Os caras que pensaram que não estavam com a chave e que deixaram na outra cidade estão dizendo isso pra mim. Eu garanto que eles escreveram isso sem saber que a gente esqueceria da chave. Aham, sei. É, isso é verdade. Tá, mas galera, vamos lá. Foco da missão. Então a gente tem que enfrentar essa criatura aqui, The Rake. Só que ela foi avistada nessa cidade, nessas redondezas dessa rua, a 18 horas. Ok, isso é bem recente. É, não faz muito tempo. Bom, então... Então ela ainda deve estar por aqui. Tem alguma outra informação sobre ela, Kira? Tem. Como ela age... Ela geralmente é furtiva e age durante a noite. A noite. Só de noite. Tá bom. Então daqui a pouco é pra ela aparecer, né? É. Então tá, vamos descarregar as coisas ali e se preparar, porque a gente tem três dias aqui, e aí a gente vê o que a gente faz. Tá, beleza. Bora. Bora, vai. The Rake. Tá, 18 horas. Só de noite. Oi, fala aí. Eu acho que agora a gente podia olhar lá fora, né? Já tá a noite. É verdade. Eu tava dando uma olhada no relatório, nem prestei atenção. Beleza. E aí, Jack? Conseguiu ligar a TV aí? Não, parece que deu problema na antena. É, você tinha razão, Mika, a instrução era pro Jack É, realmente Ô Jack, pensou em apertar o botão vermelho? O de desligar? É Ligar e desligar Seria uma boa, né? Já parou a pensar? Não, porque não faz o menor sentido Ei! Que grito foi esse? Eu também ouvi Eu também escutei Lá de fora Cadê? Você me entregou azar? Sim, entregou Ah, ótimo, você tem uma igual a minha mesmo É, todo mundo tá com arma igual hoje, não foi a sede que mandou? Ah, então foi por isso que eles disseram que iam mandar dois modelos de arma Apaga a luz e fecha a porta Ah, deixa eu apagar a luz Tá, deixa eu trocar a porta aqui Tá, de onde é que veio esse grito? Eu não sei, parecia ver bem de perto Vamos dar uma olhada nessa casa aqui da frente As luzes estão acesas, então... Alô? Galera? Tem alguém aí? Galera O quê? Tem uns arranhões daquela parede ali, olha a impressão minha Sim Arranhões Legal Beleza, sai da frente Tá aberto Ok, isso não é um bom sinal Nem um pouco, bom Ahn Com licença, senhor A gente tá entrando Meu Deus, mais arranhões aqui Que esquisito, velho Ahn Ok Tá tudo aceso Eu vou olhar no andar de cima, tá galera Beleza Alô Jack Mica, acharam alguma coisa? Eu tô contigo, não achei nada Aqui em cima não tem nada Só falta basicamente Esse quarto aqui embaixo Chega aí Fica com a arma em mãos, eu vou abrir Se tiver alguma coisa, já sabe o que fazer Aham Espera Ah, o que que é isso? Ei galera Ele tá fugindo Droga, pega ele Ele tá fugindo Onde é que ele foi? Espera Tá embora Deixa eu pegar Ele tá ali na frente Bem rápido Tô indo Akira Me segue Eu tô bem da fora Eu vou conseguir pegar talvez Eu tô logo atrás de você Akira Eu também O que que é isso? Espera Ele pulou pra lá Jack Mica, cadê você? Ele tá aqui já Bora Ah, eu tiro de trem Cuidado Bora Eu fico passando por ali Que merda foi essa? Era ele mesmo Cuidado aqui Bora Pra onde ele foi? Eu não vi Eu não vi Akira Eu entro na floresta dentro Eu não achei que a gente fosse achar ele tão rápido E agora? A gente não tem nem pista pra onde ele foi Não mesmo Mas vocês viram aquele corpo? Foi impressão main Ou ele arrancou a cabeça Daquela pessoa O que? Eu não entrei na sala Eu Você não chegou nem a ver Não Eu só vi o braço que ele tava mordendo Ai É E era o braço do cara lá Droga Faz o seguinte Mica Vai ligando pra polícia Ou Jack Sei lá E aí Vem vindo com a gente Com a arma em mãos Ou então o celular A gente vai te defender Tá Deixa eu carregar aqui Eu vou um pouco mais atrás Eu vou Vendo vocês daqui Beleza então Tá bom Vamos ver na floresta Vem Mica Vem devagarzinho Caraca Você viu como é que ele era? Aham Era assustador Era mesmo Vem comigo Sobe aqui Tá Não fazia muito barulho Ele foi extremamente rápido Pois é Mas aquele grito do começo Foi ele? Exato Não faço ideia Jack Não faço ideia Tá Ele não parece Tá mais à vista E também não tá querendo caçar a gente É Ah É sempre bom ficar de olho Tá Pois é Conseguiu falar com eles? Falou com alguém Mica? Eu liguei pra polícia Eles estão encaminhando alguma viatura pra lá Legal Então agora é a nossa vez Ah Véio A sede acerta mesmo né Conseguiram derrer Vem na frente De onde ia acontecer o negócio Isso não é muito Coincidência não? Eu espero que seja só coincidência Porque se tiver alguma coisa envolvida Eu não sei o que eu faço O Mica não tava na última missão Mas O Coruja Ele saiu da sede Porque ele não confiava Sabia? Peraí O Coruja me substituiu? Na verdade o Coruja não te substituiu Ah A gente encontrou ele lá por acaso Ah Pois é Ele só tinha mandado vocês dois né É Mas ele saiu da sede há meses atrás Falando que não confiava muito nela É Que elas davam informações rasas E De certa forma escondiam alguma coisa de nós É estranho Exatamente Realmente muito estranho Eles mandarem Justamente a gente Pra casa da frente De onde ocorreu A criatura né É É suspeito Mas deixa pra lá Tá bom Nenhum sinal dele Tem certeza que esse aqui é o caminho certo aqui? Não Não dá pra ter certeza Mica Mas o problema é que Seria de separar ela pior Ah Também acho Com certeza Mas bom Pelo menos daqui dá pra ver muita coisa Então É Vamos continuar procurando então Tá Agora eu tô começando a achar Que a gente tá perdida É O matagal começou a ficar maior Eu acho que a gente tá se afastando da cidade Ah Que merda cara Pior é que eu Não tem rastro nenhum Não tem nada Daquele Bicho Que merda é essa aqui Galera 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 O que foi? O braço Ah Que nojo Velho Antes a gente não tinha pista nenhuma Nenhum rastro E agora a gente tem pelo menos É Ô Jack Vê se tá quente ainda Tô brincando É sério isso Não Tô brincando Mas se quiser dar uma olhada Fica à vontade Claro que não né Que nojo Ai Eu Tá Então aparentemente ele se alimenta de carne humana Só que Ai Assim como todos os outros bichos Que a gente enfrenta Pelo visto É Olha só Tem arranhões aqui Bom Eu tenho Duas coisas pra falar pra vocês Primeiro Eu queria muito ter aproveitado mais Aquele AirBnB E segundo Armas em mãos Já tô com elas em mãos Deixa eu ver se o meu tá no automático Peraí Tá Uma Mac 10 Jack Sério mesmo A sede mandou essa arma pra gente Infelizmente Eles não queriam gastar muito recurso Eles não achavam que a ameaça fosse a altura Eles não queriam fazer nada conosco né Fala sério né É Tacaram a gente numa casa Aleatória Porém boa É Mandaram armas Michurucas Vai enfrentar o moço Ai Volta 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 Que foi Que foi Dois olhos brilhantes ali embaixo Isso parece filme de terror Velho Ai Eu acho que ele tá vindo Não tá não Ele tá vindo sim Pelo amor de Deus Atira nele Ele tá vindo Passei Onde ele vem Akeira Cuidado Esse braço na boca De onde é esse braço Eu não sei Deve ser Mais uma vítima Não Atire em mim Cuidado galera Não se acertem Não se acertem Não vai pro meu da floresta Que é mais amplo Droga Droga Sai da minha frente Toma essa Toma cuidado gente Atira Meu Deus do céu Corre Toma Toma Minha arma travou Galera Pelo amor de Deus Galera Sai da frente Akeira Tô cego Amai Agora Agora Eu não consigo Eu não consigo Completamente preso Calma aí Vou te ajudar Akeira Ai Droga Vem pra mim Ai Ai Beleza Recarregando galera Recarregando Ai ele veio pra cima de mim Tô indo Cadê vocês Que merda Tá muito fechada Essa mata Não consigo nem fugir direito Aqui Akeira Ai Foi mal Vai galera Atira Ai droga Ai Mica Cuidado Sai da minha frente Jack Ai Socorro Droga Ai Tá beleza Corre Jack Agora a minha vez Ai Por que que ele mandou Akeira Tô recarregando Droga Ai Agora Só porque você falou Beleza Ai Ai Me ajuda Tô indo Tô recarregando Mica Tô recarregando Tô recarregando Tô recarregando Cadê ele Cadê a criatura Tô aqui em cima Ai eu tô preso Calma Ai Corre pra trás Jack Aqui Um lugar mais aberto Aqui Tempo cá Corre Corre Tempo a Kakeira Corre a gente agora Corre Três Rápido O braço Que nojo Corre Mica Corre Não dá Ele me deixa lento É verdade Ai Jack Atira Tô atirando Tô atirando Muito nele Tá recarregando Me ajuda Me salva Vai Uai Não Não Ele me deixa sordo É por isso que ele solteia Todas as presas dele Conseguimos Sim Sim Mica você tá legal Eu acho que eu tô Ai Jack você tá legal Sim eu tô Agora eu tô É o momento tão muito legal Na medida do possível Ai Que barulho é esse Tem algum celular tocando Eu acho que é o meu Calma aí Tá Deixa eu ver Jack Tá legal Que você tá sentindo Eu acho que tô Dor Mas acho que é quase as mordidas O que que foi É o seguinte galera Era da delegacia E eles falaram que a viatura já tá onde eu pedi Tá Então é pra gente ir lá testemunhar Vambora Tá bom Ai caramba velho Será que a gente pode Entrar Eu acho que sim né Fazemos parte da sede É na teoria O policial falou que a gente Tinha que testemunhar Mas isso era ontem à noite A gente foi dormir Sabe que a gente tá cansado É mas não tem como testemunhar Aqui fora né Kira A gente tem que falar com alguém Que tá ali dentro Tá legal Mas vocês não acham Esquisito Opa Boa tarde Vocês não acham meio esquisito não Tipo Sei lá O Derek ter atacado Esse moleque em especifico Na frente dessa casa Eu Ó Particularmente não Porque as criaturas atacam O que elas bem entendem né É Mas pareceu muito seletivo Não acha Opa Com licença É Pra caramba né Por que será Não sei Olha Levando em consideração De que ele Corria direto Para a floresta Tinha muito mais casas Perto É verdade Por que essa Não sei Ah O que foi Opa Então é É isso aí Faça um bom trabalho É A gente Já fala com você Viu O Jack O Akira ficou muito estranho O Akira O que foi cara O que foi Ele tinha essa foto Aqui guardada Ele já deve ter irritado Ele antes É criatura Será que ele Ele deve ter tirado Uma foto dela Por que Alguém tiraria Ele é uma criatura Que vive noturnos E para Dessa Claridade Ele deve ter usado Flash Então Deve ter sido Por isso A criatura se irritou Com ele Que idiota Né Bom Eu acho que eu Faria o mesmo Akira É igual aquela Lenda do pé grande Que muita gente Vai atrás Para tirar foto E descobrir se é verdade Ou não Né Tenho razão Mas sei lá Bom Vai lá testemunhar A minha aqui Enquanto eu E o Jack Com o Sikar No Airbnb Ai por que eu Por que Sozinho Você ligou Para eles Entendeu Tá bom Depois é Vem de vocês Qualquer coisa É só gritar A gente está Literalmente Do lado da rua Beleza Valeu Bom Bora Jack A gente tem mais Dois dias aqui Um e meio Tchau Tchau